Oi, gente! Estou aqui mais uma vez no Conversando Com e hoje a gente vai falar sobre as mudanças que ocorrem no corpo da mulher durante a gestação. Algumas mulheres sentem isso mais, outras mulheres têm mais dificuldade de aceitar todas essas mudanças. Para falar um pouquinho sobre isso, uma que está vivendo este momento de gestação, que é a futura mamãe, Joana Maranhão, que também é nadadora, conhecida, todo mundo já ouviu falar da sua história e desse momento que ela está vivendo agora. Joana, obrigada por estar aqui. Eu que agradeço o convite por estar falando sobre essa questão. Para mim está sendo interessante viver esse momento de mudança. Fala mais como é que está sendo realmente viver esse momento. Eu sempre sonhei em ser mãe e essa questão do corpo sempre foi algo muito forte para mim. Eu sempre tive que... Eu sou uma atleta de natação, então meu corpo, quanto mais longilíneo ele tiver, quanto mais magro, quanto mais seco ele tiver, melhor. Então sempre foi uma preocupação. Eu sou a típica brasileira, estereótipo brasileiro, colchão, pernão, tudo. Então sempre tive que tomar cuidado com isso. Nunca passei por nenhuma dieta restritiva. natação tem um alto gasto calórico, então eu sempre fui magra, mas eu sempre tive que tomar cuidado com isso porque o meu corpo não é, digamos, o mais hidrodinâmico. O corpo da típica brasileira não é o mais hidrodinâmico para natação. Então isso sempre foi uma preocupação na minha vida. E eu sempre pensava assim, aí quando eu parar de nadar, e aí eu parei de nadar, engordei quatro quilos, eu falei, ah, está tudo bem, quatro quilos estão no corpo o quê? E aí eu engravidei. E aí você não tem mais controle. Ainda que eu tenha uma alimentação muito regrada, que eu tome muito cuidado com tudo, é uma transformação e a consciência que o atleta tem do próprio corpo, ele é diferente de uma mulher que não foi atleta. Mas é uma cobrança maior, assim, por questão estética ou é mais por questão profissional que você fala? No meu caso, as duas coisas, né? Eu percebi que o meu corpo, que eu estava perdendo autonomia, que a minha disposição para fazer exercícios, cinco horas da manhã, como eu fazia antes de ir para o trabalho, já não é a mesma. Então você começa a se questionar, é a gravidez ou eu sei que estou ficando preguiçosa? Porque às vezes, durante a nossa carreira, isso também ocorre, né? A gente tem aquela rotina muito monótona. Então, muitas vezes, quando você não quer treinar ou está passando por uma temporada que você não está muito motivado, você pensa, será que eu não quero mais isso? Ou será que é normal da própria rotina? São questionamentos em relação ao que você pensa e como o seu corpo reage, que o atleta faz o tempo inteiro, né? Então, na gestação não é diferente disso, mas você perde controle, né? Você vê, eu vi o meu corpo mudar completamente, né? Eu ganhei 14 quilos, né? E aí o meu quadril ficou mais largo, a minha coxa ficou maior, né? Tudo, tudo fica muito grande e é muito paradoxal, porque ao mesmo tempo que é uma transformação de você se olhar no espelho e não se sentir bonita, é o que você sempre quis, né? Eu trocaria qualquer Olimpíada para ter Caetano, por exemplo, entendeu? Então, não trocaria isso por nada. E existiu alguma mudança que foi mais difícil para você? Sim, a questão, como eu falei, do quadril e da perna, né? A minha mãe, ela é a típica brasileirona, assim. Então, quando eu era criança muito magrinha, todo mundo falava assim, Ai, Joana não vai nada bem quando crescer ou quando menstruar, porque vai ficar com a perna grossa e com o quadril largo. Então, eu cresci com muito medo da menarca, né? Tanto que quando eu menstruei pela primeira vez, tive uma crise de choro. Falei, eu não vou caber no maiô. Agora acabou a minha carreira, minha mãe Joana, não tem nada a ver. Realmente não teve nada a ver. Mas são aquelas coisas que são colocadas para a gente, né? Do corpo da mulher, como se a gente, meio que a gente é ensinada a se autodeprasear o tempo inteiro, né? É. E essa foi a mudança que eu sabia que na hora que eu ficasse grávida seria, porque cada mulher tem uma parte do seu corpo que você acumula mais gordura. E no meu caso, é quadril e coxa. Então, são essas partes que são as que eu menos gostei do meu corpo, que cresceram mais na gestação de Caetano. Para uma atleta deve ser muito mais difícil, né? Viver todas essas mudanças. É. E fisiologicamente falando, né? Que eu quis falar com o meu médico, eu falei, mas por que tanta mudança tão rápido assim? Eu vejo outras mulheres que ficam grávidas e não mudam tanto. Aí ele falou, Joana, o seu metabolismo era muito alto. Seu corpo entendeu que ele precisava ter uma baixa desse metabolismo. E ainda que você se mantenha ativa, isso não chega a 30% do que você fazia, né? Então, é inevitável que você tenha um ganho de peso maior, um ganho de gordura maior. Mas, ao mesmo tempo, existe uma memória muscular, né? E que depois do nascimento, você vai conseguir retornar com uma velocidade maior também. E o que é que tu tá vivendo nessa tua gestação? O que você quer levar pra vida? O que você percebeu? Eu tô me percebendo um pouco mais calma. Eu, uma pessoa que sempre foi muito impulsiva, muito nervosa. E é engraçado como que no terceiro trimestre agora, é que eu tô ficando ainda mais calma. Eu tô percebendo a minha mãe um pouco mais ansiosa, o meu marido um pouco mais ansioso. E eu tô super tranquila, né? Eu passei por uma perda antes de Caetano. Então, eu tava com muito medo de engravidar e ter que passar por aquela dor de novo. Porque é uma coisa que eu não desejo pra ninguém passar por isso. Então, o primeiro e o segundo trimestre, eu fiquei muito apreensiva. Eu chorava várias vezes, eu conversava com ele, ai, mexe pra minha mãe sentir. E agora, eu tenho a certeza que meu filho vai vir ao mundo e vai vir com saúde. Passou, né? Aquela fase, agora você tá mais tranquila. Exatamente. Então, essa calma que ele tá me dando, né? Essa certeza de que tudo vai ficar bem, é uma coisa que eu quero que perdoe. E muitas mulheres, elas têm uma baixa autoestima, né? E na gestação, com todas essas mudanças, a gente termina se sentindo meio desbonita, é normal. São poucas, realmente, eu lido com muitas gestantes aqui. E vejo, poucas mulheres realmente vêm e estão exuberando. O que você poderia dizer para as mulheres que estão com a autoestima lá embaixo? Ah, eu queria ouvir também. Porque, assim, tem muita gente falando pra mim que o meu sorriso tá mais bonito do que nunca, que eu tô com glow e tal, e eu não consigo enxergar isso. Nossa! Quando eu me olho no espelho, eu sempre olho, por exemplo, pra minha perna e pro meu quadril. Acho que aquele interruptorzinho da mulher se autodepreciar ainda tá muito forte em mim, sabe? Então, eu quero aprender, eu repito muito isso, assim, sabe? Às vezes eu fico me olhando no espelho e tipo, repetindo, tá tudo bem, você tá gerando o seu filho, são as marcas do seu filho que estão ali, né? É o que ele precisa, o meu corpo tá gerando uma vida, né? E hoje ele é instrumento dessa vida, não tem mais a ver comigo, não tem mais a ver com o corpo, que é o que eu quero ter. Então, eu acho que é isso que a gente tem que tentar pensar, né? E que cada mulher é uma, cada gestação é uma, cada corpo é uma. Nós somos únicas. Às vezes querem colocar esse estereótipo da maternidade, da gestação, da maternagem, como que as coisas têm que ser, mas cada mulher é uma e cada criança é uma também. Então, eu acho que isso é importante, é você viver esse momento único que é seu. Eu acho muito bonito quando a gente tem uma roda de mães e de gestantes que trocam experiências, mas trocar experiência não é te obrigar a seguir um padrão, né? Eu acho que isso é o mais importante. É que a cobrança realmente é gigante. É muito grande. E aí vem o herpério, aí tem hormônio, e aí está de coisa. Depois tu volta, eu vou falar essa parte, porque tem que viver. Não é isso que a gente fale, que a gente tem que viver. Só vivendo, né? É, mas eu confesso que assim, eu tenho, o parto eu estou muito tranquila em relação ao parto. A amamentação e o herpério são duas coisas que eu me pego pensando como que vai ser. Mas vamos viver. Muitas vezes a gente projeta um cenário muito pior e às vezes não é, ou projeta uma coisa completamente romantizada que não é, então são coisas que só vivem, né? Todos, ninguém sabe o que vai vir. Exatamente. Cada bebê, como você falou, vem de um jeito e a gente não sabe mesmo. E cada gestação também tem isso. Tem isso. E o que eu digo é que a cobrança é grande porque termina que tem muitas mulheres que passam gestação belíssimas, tem o bebê e daqui a uma semana está belíssima também e a gente diz, por que eu também não estou assim? Por que eu não chego ali? E se você é igual para todo mundo? É, cada metabolismo é um, assim. Eu vi uma reportagem da Rafa Britz que ela postou, acho que o bebê dela está com quatro anos já e ela posta uma quando ele estava com meses e ela com a barriga chapada, assim. E aí depois de todos esses anos que ela fez, isso ela falou, eu queria pedir desculpa a todas as mulheres por essa capa porque eu sofri muito para chegar ali. Eu tive que me forçar e me privar de muita coisa para estar ali e hoje eu entendo o quanto isso pode ser nocivo. Isso. Então tem essa questão da serenidade que é muito bonita, a gente reconhecer isso. É, não tem... É isso. Quero te agradecer por estar aqui. De verdade foi ótimo. Quer voltar? Volte sim. Vou lhe aperrear. Eu tenho um presentinho para tu. Ai meu Deus. Eu posso abrir? Pode. Por favor. Eu e o papai. Por enquanto só está... Por enquanto o Caetaninho está coberto, ele só está muito linda. Obrigada, obrigada. Eu que agradeço, de verdade. Obrigada. E aqui está o pernão, né? Que pernão? Não, mas para aceitar o pernão. Para aceitar, entendeu? Porque eu só não consigo entender como é que... Não sei, eu só vejo o corpo bonito. Eu não consigo ver uma justiça e dizer que não, está gorda, está feia, está enorme. Eu só vejo beleza. Pois é, mas eu olho para outras mulheres grávidas e eu acho a coisa mais linda, mas eu não consigo me olhar e me achar linda. Pois é, eu falo isso também quando eu estava... É difícil. É fácil falar quem está fora, né? Quando você está dentro é complicado. E essa aqui é a memória de hoje. Ah, que lindo. Obrigada. Né? Obrigada, obrigada. Eu que agradeço. Eu tenho tempo de estar aqui compartilhando. Espero que as mães que estejam do lado de lá também possam se sentir um pouquinho abraçada com as nossas falas de hoje. Que bom. Vamos tentar nos aceitar, né, gente? Né? Aceitar a natureza. A gente quer tanto isso. Né? Afinal, as mudanças vêm para trazer o que a gente mais ama. A gente nem sabe, mas... Pronto! Vamos terminar por aqui. A gente se vê também na próxima quarta, às 18 horas. Tá? Tchau. 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 Tchau.